Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos fazer agora juntos a poderosa campanha de oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Nesse nosso terceiro dia da quaresma, quantos dias? Você está começando hoje o seu retiro quaresmal? Ou você começou na quarta-feira de cinzas? Ou ontem? Coloque aí nos comentários. Há quantos dias você está no retiro quaresmal? Primeiro dia hoje? Ou já está nos três? Dois dias? Escreve aí nos comentários. É muito importante que a gente possa acompanhar esse nosso movimento. Nós estamos em retiro quaresmal. Nós estamos contando os dias. Nós estamos num tempo de preparação. Nós estamos num tempo de transformação. Escreve nos comentários e diz. Transforma-me, Senhor. Você deseja transformação? O retiro quaresmal tem como fim a nossa transformação, a nossa conversão, a nossa mudança. Sabe? A nossa melhoria. Nós iremos sair desse retiro muito melhor do que nós começamos. Muito. Crescendo na graça do Senhor em nossas vidas. Por isso escreve. Transforma-me, Senhor. Coloca. Transforma-me, Senhor. E nós vamos rezar nesta campanha. Ela é muito forte. Nós temos três momentos distintos nessa campanha de oração. O nosso compromisso. O nosso compromisso. O nosso compromisso. Esse compromisso, ele é muito forte. O nosso propósito. Sim. Inclusive, é um propósito muito forte. E o nosso clamor. Ou seja, a graça que nós precisamos. A graça mais urgente. E depois, as outras necessidades. A intenção principal que você reza nesta campanha. É assim que nós vamos fazer aqui nesse retiro quaresmal. Muitas pessoas têm sido alcançadas nessa campanha de oração. Escute esse testemunho. Olá, Geraldinho. Eu me chamo Bruna. Está com dois meses que meu pai vinha sentindo dor muito forte no tórax. E aumentava quando ele ia dormir. Então, ele disse que ia ao médico. Pois não passava. Foi quando, no início de janeiro, começou a campanha. De oração, a Nossa Senhora desatadora dos nossos. E eu mergulhei de ponta. Comecei firmemente, todos os dias, na oração. E você dizia, coloque a graça urgente. A que você mais precisa. E eu colocava dele ficar bom. Porque ele é muito resistente, inclusive, para ir até o médico. Quando foi no dia 17 de janeiro, perguntei a ele se ele ainda estava sentindo dor. Porque ele não dizia. E ele disse, minha filha. Eu não senti mais nada. Nada. Fiquei bom. E eu agradeci, primeiramente, a Deus, a Nossa Senhora. Obrigado, Geraldinho, por todos os dias estar passando a palavra para nós. Deus te abençoe, você e sua família. Todos da Missão Resgate. Eu sou Bruna, de Freixeirinha, no Ceará. Glória a Deus, Bruna. Deus seja louvado, demônio acorrentado. Por essa graça na sua vida. E você que está aqui. Qual é a graça que você precisa? Você vai já colocar. Vamos fazer juntos agora. A poderosa campanha de oração Nossa Senhora desatadora dos nossos. Mas antes eu quero pedir a todo mundo um grandioso transbordo. Vamos alcançar mais vidas. Esta campanha, ela se torna muito forte. Muito intensa aqui nessa quaresma. Vamos alcançar o maior número de vidas possíveis. Você que está no YouTube, desative agora o bate-papo e dê um like nesse vídeo. Quem não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho aqui embaixo. Também no sino e na mensagem em todas. Vem na seta de compartilhar, pega o link, envie para 10, 20, 50. Lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão, espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, faróis. Com muito amor no coração, leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. E vamos juntos rezar a poderosa campanha de oração à Nossa Senhora desatadora dos nossos. Compartilhou, iluminou, bebe água, né? Pois agora é hora de oração. Para tudo. Reza conosco, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, Vós sois a nossa desatadora dos nossos. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, Vós desatais os obstáculos de nosso caminho, Como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem Mãe, Santa e admirável, todos os nossos que criamos por vontade própria e todos os nossos que impedem o nosso caminho. E agora você vai fazer um compromisso de agir e de orar. Como assim, Geraldinho? Isso aqui é um compromisso muito forte. É preciso estar comprometido, inclusive de estar aqui na campanha todos os dias. Essa campanha não é para de vez em quando, principalmente agora na quaresma. É para quem vive, quer mergulhar no retiro quaresmal. Se eu me comprometo em agir e orar, não é de vez em quando, não é quando sobra tempo, é todos os dias. Está comprometido? Escreve. Eu me comprometo em agir e orar. Eu me comprometo com o retiro quaresmal. É simples. Existem as pessoas que vão observar e existem aqueles que vão se comprometer. Pode ter certeza, esses farão a diferença. É igual aquele estagiário que chega lá e ele é todo por fora, descomprometido. Está só olhando, os 17 me contratarem. E tem aquele estagiário que não o contrataram, ele não tem compromisso nenhum, mas ele está comprometido, mesmo que a empresa não estivesse com ele. Automaticamente, quem será o contratado da história? Você entendeu? Os comprometidos. E você imagine, para quem está vivendo um retiro quaresmal, se você espera colher os frutos, se comprometa. E reze comigo. Lançai vossos olhos de luz sobre estes nós, para que todos eles se desatem. E para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora você vai rezar comigo. Um propósito muito forte. Nós estamos na quaresma, é tempo de conversão e de mudança. Um propósito de mudança que você vai fazer e de confessar. Eu falo confessar mesmo, buscar o sacerdote e a sua paróquia, e uma igreja que você frequenta, se informe os horários e marque a sua confissão. Vamos fazer esse propósito? De mudança de vida, de transformação. De transformação, essa quaresma é a nossa oportunidade de transformação. E buscar a confissão sacramental. Reze comigo agora o ato de contrissão, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, e fazendo um firme propósito de confessar as faltas. Quem faz isso, diz, eu quero ser um homem novo. As mulheres digam, eu quero ser uma mulher nova. E reze comigo o ato de contrissão. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração, de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Reze comigo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ezequiel, escrava do Senhor, faz sem mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória e a ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, meus irmãos, chegou o momento do nosso grande clamor. Apresente a intenção que você está rezando. Qual clamor? Qual pedido? Qual a necessidade que você também vai orar? Essa quaresma é conversão, é transformação, é adoração, mas também é clamor. Qual a necessidade desse momento? Apresente. A intenção principal, assim como a nossa irmã apresentava do seu pai, a intenção principal, que você está rezando esta campanha de oração. A intenção principal, que você, coloque agora, reze agora. A intenção principal, que você reza esta campanha de oração. o Senhor nosso Deus, te apresenta esses pedidos que sobem aqui nesses comentários, como também aqueles que trazemos em nossos corações. se for da tua santa vontade para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça, porque nós cremos firmemente que para Deus nada é impossível. Diga, para Deus nada é impossível. E reze comigo. Maria, minha mãe, desate e maranhado dos meus problemas, guie-me, em minha missão diária, de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a Ele aqueles que estão distantes na fé. Súplica a Nossa Senhora desatadora dos nós, Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recuo a tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração, pecador. Maria desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliare-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conceito, na celeira das famílias. Prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, que desate os nós da minha vida, que tanto me flagelo. Me apresente agora. Quais são os outros nós? Na tua vida espiritual, uma tibieza, você que tem falta de firmeza na fé, você tem a oportunidade de transformação muito grande agora nessa quaresma. Viva o retiro quaresmal. Na tua vida familiar, é uma desordem, é um desequilíbrio, é uma desarmonia na tua família, é uma crise no casamento, ou entre irmãos, pais e filhos. Na tua vida profissional, você está infeliz, no seu ambiente de trabalho, existe uma perseguição, é uma satisfação interna, você precisa de uma transformação. É uma perseguição externa, e você precisa de uma libertação. na tua vida financeira. Tem dívidas, tem compulsão por compras, tem desequilíbrio na tua vida financeira, presente agora, é uma necessidade, é algo que você precisa receber. Na tua vida emocional, vocês têm alguma enfermidade emocional, já diagnosticada, ou ainda por diagnóstico, clame agora, coloque até as mãos na sua cabeça, desate esse nó na mente. Na tua vida afetiva, existe um desequilíbrio afetivo em você, coloque agora, peça a Deus a graça do domínio de si, e esse é dom do Espírito, dom do domínio de si. Na tua saúde física, tem alguma doença, alguma situação que você precisa de cura, ou alguém da tua família que precisa de cura, clame, peça, cura, liberta, restaura, Senhor. E diga comigo em oração, refugio-me sob a tua imensa misericórdia, e abrigo-me sob o teu manto, cheio da mais viva confiança, que serei atendida em minhas humildes suplas. Livrai-me das tentações, e alcançai o perdão dos meus pecados, junto ao teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, mãe medianeira intercessora. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomá-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos louvar. Te saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vira doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, nós vou ver. E depois deste terro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Jogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, pela intercessão da Imaculada, que desata os nós da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora nos comentários, Amém, eu tomo posse. Escreve, Amém, eu tomo posse. Família amada e querida, atenção. 20 horas em ponto, nós vamos estar hoje, na nossa terceira noite, de adoração profética. Está forte demais. É a pregação do dia, e a adoração profética. Joelho no chão, são 40 dias de adoração. Se você não está nessa, entre hoje. Não deixe passar essa graça, não. Está certo? Eu quero pedir a vocês, nós estamos faltando 30 dias hoje, para o Encontro Nacional dos Combatentes. Temos uma grande batalha a enfrentar. Nós temos um encontro para 10 mil famílias, 10 mil pessoas, que estarão conosco presencialmente, do Brasil inteiro. E as inscrições são completamente gratuitas, por isso quero que você venha. Mas quero pedir também, a sua generosidade na sua oferta de amor. Faça sua oferta de amor, mais generoso que você puder, porque nós temos um encontro, um grande investimento, não vou falar de despesa, mas é um grande gasto, para realizar um encontro como esse, sem inscrição alguma, confiados na providência. Que Deus multiplique na tua vida 100 vezes mais, que não te falte, mas que te sobre. Está certo? E família amada e querida, dá o like no vídeo, quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas, vem na seta de compartilhar, envia para 5 pessoas faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farózão, com muito amor no coração. Amo você e sua família, estamos juntos na batalha, até o céu. Amo você e sua família,